E... Bom, tamo aqui com o Devil Weary, hein, galera? Vambora. E... É, o Sebastian agora tá sendo controlado, né? Tá tendo uns problemas. Ah, um ônibus escolar. Beleza. A Kidman! Caralho! Caralho, mano. Tá que pariu, mano. Caralho, se eu vou morrer aqui. Já começa assim o episódio, galera. Eu queria fazer a introdução, mas não deu nem tempo, galera. Caralho, mano. Eu não sei quanto tempo vamos dormir aqui. E aí, mano. Agora o que? Sebastião, eles estão em cima de nós. Não se preocupe, eles têm um dynamite. Um, um. Um, um. Caralho, tá aqui embaixo. Apenas a esquerda! Aê! Boa noite! Toma! Jets de cover. Eles estão atingindo de cima. Não se preocupe, eles estão atingindo de cima. Não se preocupe. Não se preocupe. Caralho! Não tinha visto. Policial. Então, eles estão atingindo de cima. Uma vez mais. Cadê, mano? Preciso de flecha Aê Acabou a munição, mano Cacete 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 Ah, ele voltou, mano Não funciona Granada Aê Caramba, mano Caramba, mano Nossa Agora acho que a gente tem uma pausa pra poder falar, hein Puta merda Caramba, mano Quase que não deu, galera O Joseph descobriu que a gente já tinha... Eita porra Caralho, mano Nosso Joseph, cara Tomou tiro Galera Galera, quem tiver assistindo, mete aquele likezão, hein Lembrando, eu posto três vídeos por dia, mano Veio dia Quatro da tarde E dez da noite Tô tentando tirar o vídeo de dez da noite Ou mudar o horário Sei lá Ah, mano, vai dar a volta por ali? Eu não acredito nisso Opa, tem munição aqui, eu não tinha visto Ah, mano Ah, mano, não pegou Eu não queria gastar barril com um inimigo só Acho desperdício Vambora Caralho, tá cheio de inimigo aqui, mano Vem Tá faltando mais um cara Ah, ela me viu, mano A mulher me viu Pelo menos ela tá sozinha Vem Vem, minha tia Com muito cuidado Pra não se foder Vambora Caralho, quem tá atirando? Quem tá atirando aqui, mano? Toma Caralho Caralho De onde que esse cara me viu? Eu, hein Ele tá demais, cara Não posso acertar a cabeça dele Morreu Gastei toda a munição da sniper Mas morreu Desgraçado O cara tava de máscara Eu pronto pra dar um tirão no corpo dele Não é por aqui? Não, não é por aqui, não Não é por aqui Não é por aqui Chegamos na ambulância Nossa, mas é muita coincidência É muita coincidência que a gente tem tudo aqui pra cuidar do cara Vambora, mano Nossa Caralho Nossa Quero dar as minhas mãos na minha máquina Aquele da puta Vambora 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 Nossa Acabou? Acabou, vambora Uai, não acabou não Caralho, pensei que tinha acabado Caralho, pensei que tinha acabado Porra, não consigo tacar fogo aqui Caralho Ae, finalmente Acho que foi, morreu a maioria Falta alguém? Nossa, cara Cara, que episódio insano da porra Intenso Caralho Vamos sair daqui rápido Vamos embora Tentar não bater Os inimigos estão spawnando O Rubik Ah, não Tentar não bater Cacete, mano Pequeno esse capítulo 12, não é? Deixa eu ver quanto tempo deu Cara, é o seguinte, galera Eu não sei quanto tempo o próximo capítulo vai durar Então eu acho melhor a gente encerrar no capítulo 12 mesmo, cara Fazer ele pequenininho, cara Eu vou fazer isso A gente volta no capítulo 13, beleza, galera? Falou